Olá internautas, brevemente, a Record Digital vai lançar o programa Antes do Sucesso, onde o jovem Domingos Copapelo vai dirigir entrevistas sem tabus e informais com figuras que vão falar das suas lutas, dos seus anseios e obstáculos até atingirem o sucesso. Então fiquem ligados, mensalmente, aqui no canal Record Digital da YouTube, revelações de vencedores que vão mostrar o outro lado, antes do sucesso. Se você é um jovem de sucesso, aguarde, nós vamos ter consigo, pode crer, Record Digital, o seu mundo dos cliques e juntos o trabalho continua, antes do sucesso, brevemente.